Muito bem, já que o assunto é Zaratio, Gris, eu queria pegar uma carona num outro jogador que esteve ausente ontem, mas é que a coisa tá funcionando, ou funcionou ontem mais uma vez tão bem, que o Nátio, a ausência do Nátio, que pra mim é uma referência, uma referência nesse grupo aí, a ausência do Nátio não foi notada, não foi sentida. Estamos falando de uma referência num elenco espetacular como esse elenco do Atlético. O Nátio não foi sentido. E ontem a gente viu algumas mudanças, a CJ destacou, você viu o Keno jogando mais por dentro, não era aberto, pisando na linha lateral, como era com o Sampaoli e tal. O que mais de... Pois não. Você não sentiu a falta do Vargas, do Júnior Alonso. É, é, mais o Vargas, Júnior Alonso, tem jogador que é importante na caminhada, mas também não vem entrando e não pode ficar pistola, porque o Tito tá jogando demais, que é, por exemplo, o Sacha, um deles, né? O Nátio entrou ontem, você vê que entra e entrou movimentando, o Iorra entrou movimentando e tal, mas o Nátio, especificamente. O Atlético não sentiu a ausência dele. Obrigado.